Em março de 2020, um decreto municipal seguiu as orientações das autoridades e o nosso santuário fechou suas portas. A expectativa era que aquilo fosse passageiro e que logo estaríamos reunidos em lindas romarias. Mas ficamos fechados por longos meses e vimos um cenário de muita tristeza e dor. Coube a nossa TV Santa Rita levar esperança até você com transmissões das missas, lives musicais e uma programação diária para fortalecer a nossa fé. Desde o dia 4 de outubro, o Santuário de Santa Rita foi reaberto para o público, mantendo todos os cuidados necessários e sem celebrações. Mas com um cenário de queda nos números da Covid-19, no Rio Grande do Norte e na nossa cidade, o Santuário da Maior Estátua Católica retorna às celebrações aos domingos. Diante do que estamos vivenciando, a vacina chegando, já somos mais de 100 milhões de brasileiros vacinados. A cidade, Santa Cruz, já vacinou mais de 50% da sua população adulta. Então isso está nos dando aí a esperança de nós voltarmos às nossas celebrações aqui no Santuário. E pretendemos, no domingo 18, nós celebrarmos com a comunidade aqui no Santuário, já voltando à nossa atividade celebrativa, mesmo com as restrições, com os cuidados e com o zelo de um para o outro. E também o zelo consigo. E isso nos leva, então, a acreditar que vamos conseguir chegarmos à nossa totalidade na graça e na fé. A retomada das celebrações com a Romaria Mariana virtual e presencial marca um momento de forte emoção para muitos devotos. E você vai acompanhar pela TV Santa Rita, nas redes sociais da Paróquia Santuário de Santa Rita. Então, dia 18 de julho, domingo próximo, queremos já estar aqui celebrando uma comunidade esse dia cheio de esperança, já que voltaremos como se fosse a nossa Romaria Mariana. 16 de julho é o dia da Santa Rita do Carmo e celebramos sempre no domingo seguinte. Então, 18 de julho seria a nossa retomada com essa Romaria, mesmo virtual, a Romaria Mariana e Nossa Senhora aqui no Santuário de Santa Rita de Cássia. 16 de julho, domingo seguinte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí